Olá minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal. Começando pra vocês, gente, um vídeo muito legal. Há pouco tempo eu fiz um vídeo mostrando os meus 10 itens de cozinha que eu raramente uso. E hoje eu trouxe ao contrário, os 10 itens de cozinha que eu uso muito, todos os dias. Então quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. O primeiro item, gente, é o meu queridinho, o mixer. Eu tenho esse aqui, eu confesso que eu tenho um outro, mas eu uso ele mais como triturador. Eu até mostrei pra vocês em vários vídeos. Mas esse aqui, gente, eu uso todos os dias. Principalmente pela manhã, pra fazer meu suco verde na hora do café da manhã. E uso também, assim, pra fazer batida, pra fazer sucos, pra fazer uma panqueca. Tudo que precisa bater, assim, mais prático, eu uso o mixer. Porque é mais rápido quando você quer fazer algo, assim, em pequena quantidade, do que usar o liquidificador pra fazer uma quantidade menor. Então o mixer é o meu queridinho. Ele é o primeiro item que eu mais uso, com certeza, aqui na minha cozinha. Outro item, gente, que eu uso demais são as panelas. Eu peguei a frigideira, que realmente eu acho que do jogo é a que eu mais uso. É essa panela aqui, essa frigideira grandona. Ela é antiaderente. Eu já fiz resenha das minhas panelas aqui no canal. Vou deixar o link aqui abaixo, porque vira e mexe. Vocês me pedem pra poder fazer resenha das minhas panelas, mostrar um pouquinho sobre elas. E eu já fiz esse vídeo. Então eu espero o vídeo, o link vai estar aqui no box de informações. E essa aqui eu uso demais, porque como ela é toda antiaderente, como eu disse, ela não agarra. E com isso eu não preciso usar óleo. Então até mesmo pra fazer ovo, banana terra, panqueca, omeletes, tapioca, crepioca, eu uso, gente, essa frigideira. Eu uso essa frigideira. Carne também, tipo frango grelhado, ela é maravilhosa. Então se você tá precisando de uma frigideira boa, ou um jogo de panela, gente, esse aqui eu super indico. É o jogo Mônaco da Tramontina, tá? Aqui, gente, eu tenho dois itens que, assim, não necessariamente eles têm a mesma função. Mas são de categorias parecidas. Tipo, esse aqui é um descanso de talher e esse aqui é um descanso de panela. Ok, né? Tudo é descanso. Então eu coloquei na mesma categoria. Esse é de silicone. Ele até mesmo dá pra usar pra assar algo no forno. Então você pode usar como um tapetinho. Mas eu uso muito pra colocar panela quente, algo que esteja quente. Porque eu nunca gosto de colocar nada sobre o granito diretamente, sabe? Eu sempre gosto de colocar algo pra proteger. Então eu uso muito esse tapetinho. E esse descanso aqui, gente, de talher, eu uso muito na hora que eu tô cozinhando. Pra não colocar, tipo, uma escumadeira, uma espátula que tá em contato com a comida diretamente na bancada, assim, da pia. Eu coloco aqui, porque aí fica mais higiênico e acaba que também não suja, né, gente? O restante da bancada. Então isso aqui, gente, é um item que eu comprei antes de estar noiva. Tipo, comecei a namorar, fui no mercado com a minha mãe e eu lembro direitinho. Aí eu vi lá e falei, nossa, eu vou comprar esse pra quando eu casar. Tipo, não tinha nem pretensão de casar. Aí guardei por muitos anos. Confesso que eu achei até que seria um item que eu não usaria, mas eu uso muito. Isso daqui realmente, ele vale a pena. Compra porque vale a pena. Esse item é, assim, indispensável. É uma peneira. Ela é, assim, ó, toda de metal. E eu uso demais, demais da compra. Pra coar algum tipo de suco, pra lavar arroz. Sim, gente, eu uso isso daqui porque ela é mais prática. Como a gente faz uma porção pequena de arroz aqui em casa, por ser só eu e meu esposo, dá pra poder lavar duas xícaras de arroz aqui tranquilamente. Então eu acho muito mais prático do que pegar o escorredor. Até falei isso pra vocês no vídeo de coisa que raramente uso, né? Porque o escorredor é grande, então eu acabo usando mais pra quando é uma porção maior, Natal, Ano Novo, esse tipo de festa. E no dia a dia eu uso demais a peneira pra escorrer qualquer tipo de alimento. Então isso aqui não pode faltar. E essa de metal é ótima porque eu coloco na lavar louça, ela é mais higiênica. Outro item é a tesoura. Essa é uma tesoura própria para cozinha. Ela é da Tramontina e ela é muito bacana porque ela tem lugar pra cortar frango, quebrar tipo nozes. É uma tesoura muito legal mesmo e eu uso o tempo inteiro, sério. Até mesmo pra cortar couve, pra fazer ela bem fininha. Gente, cebolinha, tesoura, é o que há. Então tesoura pra cozinha. Não pode faltar aí na sua lista se você for noivinha ou se você vai mudar e quer fazer novamente as compras pra casa. Coloca a tesoura que você vai usar muito. Se você tem costume de usar uma colher de metal pra mexer nas suas panelas na hora de preparar o seu alimento, gente, já para com isso logo, hein? Porque uma coisa é certa. Além delas fazerem mal pra saúde porque acaba soltando algum resíduo da sua panela, você estraga as suas panelas. Então pra elas durarem mais e não ter perigo nenhum pra sua saúde, sempre use utensílios de silicone, plástico, que não derreta, é claro, né, gente? E também de madeira, se você preferir. Eu particularmente, gente, eu sou apaixonada por espátulas de silicone. Eu acho elas práticas, eu acho, assim, que elas são ótimas pra mexer. E elas são higiênicas e não estragam. Então eu tenho vários modelinhos, diversos formatos e cada um eu gosto de uma forma. Confesso que tem outros ali também, mas peguei só essas daqui, porque essa aqui, ó, é mais com madeira, ela é de porquinho. Eu uso muito pra fazer ovo, algo assim na frigideira, olha, é bem prática. E essas aqui pra poder mexer com outros tipos de alimento, fazer um arroz, refogar algum alimento. Então, espátula de silicone não pode faltar de jeito nenhum. Isso daqui, gente, é sério. No início eu nem dava tanta bola pra ele, eu vou confessar. Mas depois que eu comecei a usar, eu não consigo mais parar bem isso. É muito prático. Antes eu pegava o meu espremedor elétrico pra espremer, tipo, dois, três limões. E acaba, gente, que não tinha necessidade, porque com esse aparelho, a gente substitui totalmente o elétrico, sem falar que ele é muito mais prático. Nossa, gente, muito mais prático. Falando assim, parece até bombagem, sabe, por ele ser manual. Mas é muito mais prático. Eu tenho que repetir essa palavra porque realmente é. E aí você corta o limão. Como que funciona esse espremedor? Você corta o limão ao meio, coloca ele aqui e espreme, gente. Aqui, ó, sai tudo. Aproveita o limão todinho, não tem desperdício. É muito rápido e é mais fácil de lavar. Então isso daqui é uma mão na roda pra espremer limão, colocar em algum alimento, fazer um suquinho. É super rapidinho mesmo. Outro item que eu não abro mão são as refratárias. Eu tenho vários tamanhos, modelos. Tenho branca, tenho ela transparente mesmo, como essas daqui, mas tipo, grandona. Isso vai de acordo com o alimento que eu vou usar. Mas essas pequenininhas, pro dia a dia, elas são super práticas. Porque, como eu disse, né, só eu e meu esposo aqui. Então acaba que a gente faz uma porção menor de comida. E esse tamanho é o ideal. Então eu tenho elas assim, ó, redonda e quadrada. E essa redonda, gente, eu uso muito também pra colocar dentro da airfryer. Pra preparar algum tipo de alimento. Ela é essencial, sabe? Eu até já fiz um vídeo com dicas da airfryer. Vou deixar o link aqui abaixo da playlist. Onde eu falei um pouquinho sobre usar refratária nela. Vale super a pena. Se você vai casar, coloque refratária na sua lista. Porque você vai usar muito mesmo. Esse é um item que tem diversos formatos pra vender aí no mercado, né? Esse aqui em específico, gente, eu até tenho outros. Ele é maravilhoso. E realmente eu não abro mão. Quando eu tô na casa de alguém, em algum lugar que eu não tô com o meu ralador. Eu sinto muita falta dele. Sempre indico pra pessoa comprar. Porque esse aqui em triângulo, ele tem a ponta aqui em silicone. Ou seja, você segura. Não machuca, né, as suas mãos. Ele tem um apoio embaixo também de silicone. Então pra ralar cenoura, mussarela. Qualquer tipo de alimento que precisa ser ralado. Até mesmo pra fazer fatia. Esse aqui é ideal. Ele funciona muito bem. Melhor do que aquele outro formato tipo um quadradinho. Aquele que é só retinho assim. Esse aqui é maravilhoso. Se vocês tiverem oportunidade de comprar, acharem aí com facilidade. Compre esse daqui que vocês não vão se arrepender. E por fim, gente. Algo que assim. Eu sei que algumas pessoas não tem costume de usar. Mas comigo. É muito útil mesmo. Porque eu sou o tipo de pessoa que gosta de cozinhar muito. E não gosta de errar receita, sabe? Então eu sempre procuro fazer determinado alimento com a receita certinha. Com as medidas exatas. E pra isso, isso daqui é muito necessário. Pra não errar e não perder receita. São colheres medidoras. Essa aqui é até aquela de xícara. Então tem ó. Um quarto de xícara. Um terço de xícara. Tem assim vários tamanhos. Aqui ó. Meia xícara. Uma xícara. Aí você não perde ingredientes. E a sua receita dá super certo. Então é um item que na hora de cozinhar e preparar algo diferente. Vale super a pena. Eu tenho esse no formato de coração. Que é igual esse branquinho. Mesma coisa. Eu só tenho um formato mais divertido. E é muito lindo por sinal. E ele é muito completo. Porque ele também tem as colheres. E eu tenho esse aqui de colher. E tem que ter um outro. Porque eu sou a louca das colheres medidoras. Devo confessar. Esse aqui ó. De porquinho. Ele é muito fofinho. E ele encaixa. Tá vendo? Aqui tem várias. Então tem ó. Colher de sopa. Que é a maiorzinha. Aí tem ó. Um quarto. Aí tem as outras gente. Os outros tamanhos aqui ó. Olha. Então vai encaixando. E é prático pra guardar na gaveta. E pra gente usar no dia a dia. Que bonitinho. E aí pessoal. Gostaram do vídeo? Gostaram dos itens que eu escolhi. Assim. Que eu mais uso? Me conta aqui abaixo também. Qual item da sua cozinha. Que você assim. Não pode ficar sem. Que você usa sempre. E realmente vale a pena comprar. Comenta aqui abaixo. Que eu acho que é muito legal. A gente trocar essa experiência. Pra quem quer montar isso. Em chovão. De mudança. Até mesmo. Vai casar. Né. Noivinha. É legal ter sempre. Esse tipo de vídeo. Pra saber o que comprar. Pra fazer uma escolha certa. Claro que cada pessoa. Tem o seu produto. Que usa com mais frequência. As vezes o que eu mostrei. Vocês não usam tanto. E pra mim é essencial. Então é legal a gente trocar. Figurinhas aqui nos comentários. Comenta. Tá? E se você gostou desse vídeo. Clique em gostei. Compartilha com as amigas. Se você é nova no canal. Vai fazer parte da nossa família. Clique em inscrever-se aqui abaixo. Ativa o sininho. Se você não perde nenhuma novidade. Lembrando que nós temos 4 vídeos aqui no canal. Toda semana. Então segunda, terça, quinta e sábado. Eu vejo vocês por aqui. Tá bom? Atravésse. Me sigam nas redes sociais. Se vocês não perdem nada. E lembrando que o vídeo que eu falei pra vocês. Do top 10. Que eu raramente uso. Vou deixar o link aqui pra vocês assistirem. Quem ainda não conferiu. Um beijinho. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.